Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos ao meu canal, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Kátia. Eu já venho trazer mais uma dica pra vocês do que a gente pode fazer com esses quadradinhos coloridos que eu passei pra vocês aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do passo a passo desses quadradinhos coloridos, tá? É bem facinho de fazer, quem ainda não viu, eu convido vocês a assistirem o vídeo, tá? Pra pegar o passo a passo. E hoje, eu vou fazer um porta-lápis ou um porta-celular, tá? A opção de vocês do que colocar, tá? Mas serve pras duas coisas. Eu vou usar quatro quadradinhos, tá? De quatro carreiras cada. Eu peguei quatro com as mesmas cores, tá? Quatro quadrados das mesmas cores, mas se vocês quiserem pegar com cores diferentes, também pode ser. Porque aí, o gosto é de vocês, o gosto do cliente, tá? É bem facinho. Hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra unir os quadradinhos com um ponto baixo. Mostrando o fio do lado de fora. Então, o que que a gente faz? A gente coloca o avesso, tá vendo aqui os fios, ó? Aqui, o avesso com avesso. A gente junta aqui, ó, os quadradinhos certinhos, ponto com ponto. E a gente vai fazer ponto baixo, pegando todos os pontos dos dois lados certinho. Dos dois lados, os dois lados dos pontos, dos dois quadrados, tá? Pra ficar uma costura bem certinha. Pra ficar mostrando, né, o crochê bem bonitinho aqui. Esse, eu tô fazendo com a mesma cor da última carreira. Mas, se vocês quiserem fazer, como eu sempre passo pra vocês aqui... Se vocês quiserem usar um outro tom, né, uma outra cor, também fica bonito, não tem problema, tá? Então, vocês vão unir aqui com o ponto baixo. Então, vocês vão pegar assim, ó, todos os pontos, tá? E vão fazer o ponto baixo. Cheguei aqui no meu último ponto. Tá? Já uni os dois aqui. Vou pra parte de cima, vou pegar de novo aqui, ó, avesso com avesso. Deixo os pontos certinhos aqui. Venho aqui, ó, com a minha agulha. Nesse espaço aqui, que é onde começa o quadradinho, né? Puxo bem o meu fio. Ó. Tem que puxar bem o fio. Pra costura ficar certinha, tá? Pra não ficar um espaço muito grande. E já faz o ponto baixo, ó. Pra unir esses dois com esses dois. E sigo com os pontos baixos... Até lá em cima. A gente sempre deixa, assim, os pontos bem certinhos, tá? Ponto com ponto, pra gente não deixar o trabalho torto. Se vocês não conseguirem ver direitinho, é só abrir aqui, assim, ó. E pegar no ponto certinho... Da frente e o de trás. Aí, não tem segredo. Já passei aqui várias dicas legais do que a gente consegue fazer com esses quadradinhos, tá? Quem não acompanhou ainda, quem tá chegando no canal agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Eu vou deixar aqui nos cards as opções do que a gente consegue fazer, do que eu já passei pra vocês, tá? Com esses quadradinhos. Tem a opção de fazer com esses quadradinhos coloridos. E tem peças também que a gente consegue fazer com aqueles quadradinhos de uma cor só, que é outro modelo, tá? Que eu também vou deixar aqui pra vocês, eu convido vocês a assistirem. Que a gente sempre pega umas dicas legais, a gente aproveita bastante as sobras. Tá? Então, aqui eu uni essa lateral todinha aqui, os dois. E agora, eu vou fazer aqui a parte de baixo do nosso porta... Porta celular, porta lápis. Isso aqui vocês, se vocês forem vender, vocês conseguem uma renda bem legal, porque vocês usam restos de fios, né? Ou se vocês não estão usando os restos, mesmo assim, vocês gastam muito pouco material. E dá pra ter um lucro bem legal, tá? Essas peças, assim, de crochê com esses quadradinhos, tá super na moda. Aliás, crochê nunca sai de moda, né? Então, dá pra ter uma renda legal com crochê. Esses estojinhos sempre a gente usa pra guardar alguma coisa, né? Então, aqui, ó, já fiz a parte de baixo. Vou soltar minha linha aqui. Vou finalizar aqui. E agora, eu vou unir essa parte do meio que ficou aberta, né? Se vocês gostam do trabalho sem mostrar costura, vocês podem fazer com uma agulha de costura normal, tá? E costurar do lado do avesso. Eu gosto muito de deixar essa parte do crochê à mostra. E eu faço sempre as costuras, dependendo do trabalho, né? A maioria eu faço com a costura no ponto baixo. Que fica bem bonito. Então, agora eu vou fazer a parte do meio, já coloquei a minha agulha aqui. E aí, eu vou começar... A fazer os meus pontos baixos, a unir essa parte do meio também. Quero agradecer os novos inscritos. Tá vindo gente de todos os lugares do mundo pra assistir os meus vídeos. Eu agradeço todos vocês. Convido quem tá chegando agora a assistir aos outros vídeos. Já tô aqui há um tempinho fazendo... Trazendo umas dicas bem legais pra vocês. De quem quer ganhar uma renda extra, né? Com artesanato. Tô trazendo bastante o crochê agora. Porque o crochê é o que mais as pessoas estão me pedindo. Tá? Mas eu trabalho com vários tipos de artesanato, tá? E eu vou trazendo de tudo. E se vocês quiserem alguma opção, quiserem alguma dica, algum passo a passo de alguma coisa... Vocês colocam aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Ó, então, essa parte do meio aqui, a gente vai fazer o crochê... O ponto baixo. Também todinha a carreira. Ponto por ponto, tá? Quem aqui tá assistindo o vídeo e tiver algum canal também de artesanato... Deixa aqui nos comentários que eu dou uma olhadinha, vou me inscrever. Eu sempre gosto de assistir o vídeo das outras pessoas também, porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sempre tem uma técnica nova, um jeito diferente de fazer. Cada pessoa faz o artesanato de um jeito, faz o crochê de um jeito. É sempre legal a gente assistir. Então, aqui, ó. Eu já costurei... Todas essas partes, né? Como o meu porta-lápis, a abertura vai ser aqui em cima, então, eu vou costurar essa lateral aqui, tá? Se eu quisesse um estojo diferente, eu poderia costurar aqui, mas isso eu já trouxe pra vocês como porta-óculos, que dá pra colocar o porta... É, que dá pra colocar lápis também, dá pra colocar o celular também. Aí, hoje, a abertura vai ser em cima, tá? Então, eu vou fazer aqui... Agora, nessa outra lateral, a minha parte aqui do crochê também, ponto baixo. Hoje, aqui na minha cidade, tá uma chuvinha, assim, tão boa pra ficar em casa fazendo um crochêzinho. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho da chuva. Aí, os passarinhos vêm aqui na janela, ficam cantando, é tão gostoso. Tô quase terminando aqui, nessa carreira, nessa lateral. Eu passei pra vocês aqui também o porta-sabonetes, né? O porta-sachê, que vocês podem colocar dentro das gavetas, dentro do guarda-roupa, né? Também com esses quadradinhos, que fica bem bonitinho, e que serve também como lembrancinha. Eu convido vocês também a assistirem o vídeo. Então, tá aqui, ó. Eu fiz a costura desses três lados, então, a minha abertura tá aqui em cima, tá? O que a gente vai fazer? Eu terminei a lateral aqui, e já vou subir duas correntinhas, e vou fazer dois pontos altos. Faço uma trancinha, venho aqui no meu espaço, e faço três pontos altos. Uma correntinha, pulo os três pontos, e venho fazer mais três pontos altos aqui no meu espaço. Então, eu vou acompanhar os pontos de baixo, tá? Eu vou acompanhar os pontos aqui dos quadradinhos. Faço um ponto, uma correntinha, e três pontos altos aqui no meu espaço. Uma correntinha, e aqui eu faço, nesse espaço, eu faço três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui de novo no meu espaço, e faço três pontos altos. É só seguir os pontos daqui debaixo dos quadradinhos, tá? Que vocês não tem como errar. Pulando os pontos, e fazendo os três pontos altos sempre no espaço onde tem a nossa correntinha, tá? Então, faz isso assim toda a carreira. Os três pontos separados por uma corrente. Cheguei aqui no meu final. E vou fazer mais três pontos altos. Uma corrente, e vou fechar aqui no meu primeiro ponto. Com um ponto baixíssimo, tá? Então, ele ficou um pouquinho mais aberto. Se vocês vão perceber que ele ficou um pouquinho mais aberto. Mas é porque a gente vai colocar a nossa correntinha aqui pra fechar. Então, eu vou subir quatro correntinhas. Vou pular os três pontos e venho pro meu espaço aqui fazer de novo três pontos altos. Faço uma corrente. E venho pro meu espaço fazer os três pontos altos. Faço outra corrente. E essa carreira de novo, acompanhando a carreira de baixo. Ó. Bem facinho. Fica bem bonito. Pra quem quer dar de presente também, é uma opção legal. Mulher sempre tem o que colocar dentro de uma necessairezinha, né? É batom, é lápis, é agulha de crochê, tanta coisa. Aqui, se vocês forem querer pra usar, pra guardar as agulhas de crochê, como eu disse ali no vídeo do porta-óculos, aí vocês vão ter que colocar um forro, tá? Porque senão vai cair. Isso aqui é mais pra celular mesmo. Que fica do tamanho legal pro celular. Pra lápis. Bom, aí, também é com vocês, né? O que vocês quiserem guardar. Então, aqui, eu fechei minha última carreira com ponto baixíssimo. E fiz essas duas carreirinhas aqui acima do quadradinho. Vou fazer o meu bico. Vou fazer três correntes. Venho pro meu espaço, meu mesmo espaço da correntinha, e faço um ponto baixo. Pulo um ponto, faço um ponto baixíssimo. Subo duas correntes. No mesmo espaço da corrente, eu faço um ponto baixo. Pulo um ponto, venho pro segundo, e faço um ponto baixíssimo. Subo as duas correntes. E faço um ponto baixo no mesmo espaço. Pulo um ponto, venho pro próximo, faço um ponto baixíssimo. E assim, eu tô fazendo um biquinho, tá? Só pra dar um acabamento no meu trabalho. E assim, eu faço por toda essa carreira. Na parte de cima. Ponto baixíssimo. Subo as duas correntinhas, faço um ponto baixo. Pulo um ponto, venho pro próximo, faço um ponto baixíssimo. E assim, é só acompanhar essa carreira. Vou colocar mais pra cá. E isso aqui vocês podem fazer com barbante, podem fazer com linha, podem fazer com lã também. Vocês usam o que vocês tiverem de sobra em casa. Vocês podem fazer que vai ficar bonito, tá? O meu eu tô fazendo com linha, né? Ela é o número quatro. Ela é bem fininha. Mas dá pra fazer com grosso também, com fio grosso, né? Não tem problema. Tô quase chegando no final aqui. Venho aqui, ó, no meu último. Cheguei aqui no meu comecinho, tá vendo aqui, ó? Comecei aqui e venho terminar com ponto baixíssimo. Tá? Então, aqui em cima eu já fiz todos os bicos. E agora, terminando a agulha onde vocês pararam, é só subir duas correntinhas. E aqui a gente tá na lateral, né? A gente começou na lateral e a gente vai fazer o biquinho aqui nessa lateral também. Sobe as duas correntes, no mesmo espaço faz um ponto baixo. Pula um ponto, vem no próximo, faz um ponto baixíssimo. E assim eu faço um acabamento por toda a lateral do meu estojinho, tá? O meu porta-celular. Subo as duas correntinhas, faço um ponto baixo, pulo um ponto, venho pro próximo, faço um ponto baixíssimo. E assim, ó, eu tô fazendo o meu biquinho na lateral também do trabalho, pra ficar um acabamento mais bonitinho. Então, como eu falei, vocês, se vocês quiserem fazer com outra cor, vocês podem fazer também, que vai ficar bonito, tá? Vocês fazem a mesma cor que vocês, eu sugiro a fazer com a mesma cor que vocês forem fazer a costura, tá? O ponto baixo aqui. E aí, vocês fazem. Eu vou parar aqui, ó, eu vou mostrar outra, vou soltar aqui, mas aí vocês fazem todo esse biquinho, tá vendo como fica um acabamento mais bonitinho, né? E faz por toda a lateral do estojinho aqui, tá? Eu aqui fiz cinquenta correntinhas. E o que que eu vou fazer? Coloquei numa agulha aqui, pra ser mais rápido. E vou passar, eu vou pegar a primeira carreira que eu fiz aqui em cima do quadradinho, venho no meu meio aqui, e vou passar a minha correntinha entre os pontos aqui, ó. Eu vou passar, ó, eu só vou fazer um vai e vem, tá vendo? E venho parar aqui no meu começo, deixa eu tirar aqui minha linha. Parei aqui, aonde eu comecei, né? Aí, é só vocês colocarem o celular, o lápis, aí vocês colocam o que vocês quiserem aqui. E aqui na pontinha, vocês podem colocar um... Uma perolinha, uma pecinha, sabe? Dessa de peça de montagem de bijuteria. Vocês podem colocar... Pra dar um acabamento, deixa eu ver se eu consigo... Nessa minha bolinha aqui. Não vou conseguir colocar aqui ao vivo, pra vocês verem. Mas é só colocar a bolinha aqui, tá, gente? Aí, fica um acabamento bem... Eu tô fazendo o vídeo aqui sem óculos, aí pra colocar a pecinha aqui, não vou conseguir enxergar. Mas é isso aqui, aí fica com a bolinha aqui, né? A pecinha aqui, a perolinha, ó. E o porta-lápis, porta-óculos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica também. Vou convidar vocês de novo pra assistir os vídeos que eu tenho passado pra vocês. E eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo, tá? Tchau!